Tem alguém que tem fé em preto velho e preta velha aí? Bate a mão! Sarava eu faz! Sarava os pretos velhos! Sarava as pretas velhas! Seis alas de preto velho, é seis alas do Senhor Acabou o cativeiro, liberdade o sol raiou Seis alas de preto velho, é seis alas do Senhor Acabou o cativeiro, liberdade o sol raiou Pai Vicente chamou Pai Antônio pra colher café de meia Sebastiana rezava seus rios em noite de lua cheia Vai presunto na beira do rio, caminhava devagar Maria Conga fazia rendado, para a filha te ensinar Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai Josefina que vem de Luanda, com seu rosário descarregado Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Seis alas de preto velho, é seis alas do Senhor Acabou o cativeiro, liberdade o sol raiou Seis alas de preto velho, é seis alas do Senhor Acabou o cativeiro, liberdade o sol raiou Pai Vicente chamou Pai Antônio pra colher café de meia Sebastiana rezava seus rios em noite de lua cheia Pai Francisco na beira do rio, caminhava devagar Maria Conga fazia rendado, para a filha te ensinar Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai Josefina que vem de Luanda, com seu rosário descarregado Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os seus manacá Pai João vem lá das mata, trazendo os manacá Que os seus filhos têm Pátio, amor A chama preto, velho, quer e quer Vem de dia, vem de noite Vem ver o que os seus filhos têm Salavão, eufá! Salavão, preto e velho! Salavão, preta e velha! Vamos agora cantar uma cantiga de Ogum Uma cantiga de autoria do nosso irmão Edson Rodrigues Lá do Rio de Janeiro O maculinho vai muito no Rio que se chama Na Ronda de Ogum Salavão, algum filho de Ogum aí? Salavão, vamos ver! Na Ronda de Ogum É hora do que eu pedi Sua bandeira está em saca da batalha Está em saca no campo com a marital A sua bandeira está em saca da batalha Sua bandeira está em saca lá no mar Olha do que eu pedi Olha do que eu pedi Olha do que eu pedi E como? Olha o que eu pedi Olha do que eu pedi Olha do que eu pedi Protege os filhos da commerce Achei Maria na ronda, na ronda de ovo, é hora do feio, ei, na ronda de ovo, é hora do feio, ei, Sua bandeira está ensada pra batalhar, feita a estrada no campo do mar, então, sua bandeira está ensada lá nas matas, sua bandeira está ensada lá no mar, Olho com o general, bebê, Olho com o general, protejo os filhos da Verde Maria, Olho com o general, bebê, Olho com o general, Olho com o general, bebê, Olho com o general, bebê, Olho com o general, protejo os filhos da Verde Maria, Olho com o general, Olho com o general, bebê, Olho com o general, bebê, Olho com o general, protejo os filhos da Verde Maria na ronda. Saravá algum, Saravá nosso pai algum, você sou eu, meu irmão. Seu muito obrigado mais uma vez, está aqui. Quem gostou, bate palmas aí! Vamos juntos! Minhas almas, santas almas, olha minha coração. Minha almas, santas almas, olha minha coração. Ora minha oração, santa calma, ora minha oração Ora minha oração, santa calma, ora minha oração Eu amei, Senhor, eu amei as almas de São Salvador Eu amei, eu amei, Senhor, eu amei as almas de São Salvador Adorei as almas! Adorei as almas! Aê! Vamos dar uma lá de palmas aos nossos irmãos Tambores do Oriente, vem aqui na frente, todos A Umbana, essa diversidade é que nos fortalece Nós estávamos falando de diversidade, aí meu irmão entrou seus tambores Estão juntos aqui, o seu amor, o seu axé trouxeram pra cá Quem na mala de palmas é o tambor do Oriente Obrigado! 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 Obrigado!